Deixar a investigação, o trabalho da perícia, mas cuide da sua saúde mental, né Tiago? Ô Renato, sabe outro alerta importante que precisamos fazer nessa época? Uau! Cuidado quando você vai nadar, lagoa, cachoeira... Esse fim de semana fez sol, né Renato? Tá uma chuva, 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 chuva... Ontem fez um calor, filho, que nu! Doideira! Um calorão, e aí a turma aproveita pra... Fiquei suando o dia inteiro, senhor! A turma aproveita pra dar um mergulho, né? Às vezes toma uma e vai nadar... Que tibum, né? Dois homens morreram afogados numa represa aqui em Raposos, na região metropolitana. Uma terceira vítima também se afogou, mas foi resgatada com vida por populares. A nossa repórter, Fernanda Moraes, mostra pra gente... Cuidado, cuidado! A água é calminha! Cuidado, gente! Fala aí, Fernanda! Veja o desespero das pessoas que flagraram o afogamento. Do alto tentavam indicar ao grupo que fez uma corrente humana... A localização das vítimas. Aí era aqui já, mano! Aí era aqui, ó! Aí era aqui, ó! Aí era aqui, ó! Nossa Senhora! Testemunhas disseram que três homens se afogaram. Um saiu sem gravidades. Os outros dois estavam desacordados quando os bombeiros chegaram ao Parque Poço da Barragem, em Raposos. Massagens cardíacas foram feitas nas vítimas, mas elas não sobreviveram. Segundo informações repassadas aos bombeiros, o nível da água estava elevado devido aos últimos dias de forte chuva na região. Nossa Senhora! O Renato, que desespero, hein, Renato? Não, e a turma lá, e assim, nesse tipo de caso, não é omissão, não. Porque se você for salvar alguém que está afogando, nadando, você vai junto. Se você não tem o treinamento, né, Renato? É, você tem que julgar alguma coisa, assim, pega um pedaço de pau, uma cor... Você viu que eles fizeram uma corrente ali para tentar segurar? Foi todo mundo entrando... Põe de novo a imagem, olha lá. A turma tentou, Renato, ó. Tentou. Na medida do possível, olha lá, foi todo mundo entrando na água, fizeram uma corrente para ver se dava a mão, se buscava. Agora ali parece uma queda d'água forte, né, Renato? É, cachoeira, né? Nessa época está chovendo muito. As cachoeiras ficam muito fortes, né, Tiago? É verdade. Tem que tomar cuidado pra caramba. Aumenta muito. Eu, como eu sou um desastrado, filho, é só piscininha. Você nada bem, Renato? Na piscina eu nado mais ou menos. Já nadou em Rio? Não, é Rio... Aí eu só já mergulhei, mas nadar, nadar, eu fico medo. Não, eu já... Eu lá em Cipotânia era direto. Rio Brejaúpa! Alô, Cipotânia! Ah, passei. Você dava um mergulho, rapaz. Agora, com todo cuidado, né? Você não pode entrar numa área que você não conhece. Você acha que a água está tranquila, meu filho? Ali embaixo tem um redemoinho violento, Renato. Você acha que está tranquilo? Não, e você não sai mais, que entra ali dentro naquele redemoinho. Só mesmo o nosso abraço, os sentimentos da família aí em Raposos. Desses dois homens que morreram afogados no fim de semana. Ô, gente! Deixa eu falar agora do Parque Renato.